Olá, meu nome é Lily. Bem-vindo à minha padaria. Vamos fazer bolos, donuts e várias sobremesas juntos. Eu vou me vestir bem. Ouvir dizer que aqui você tem ótimas sobremesas. Vou querer esta aqui. Vamos começar a preparar as sobremesas. Vamos lá. 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 Uau! O pão parece tão convidativo! Obrigada! Tenha um bom dia! Toque no ovo para separar a gema da Clara! Toque no ovo! 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 Vamos decorar o bolo! Vamos decorar o bolo! Vamos decorar o bolo! Uau! Que bolo maravilhoso! Vamos decorar o bolo! Vamos começar a preparar as sobremesas! Vamos decorar o bolo! Vamos decorar o bolo! O suco fresco deve ser muito bom! O suco fresco deve ser muito bom! Bom dia! Bom dia!